Fala aí, manis e maninhas, beleza? Al aqui. E bom pessoal, hoje eu trago aqui um top 10 mods de animais aí no Minecraft. Nesse vídeo aqui você irá ver mods que adicionam diversos tipos de animais, tanto na água, como na terra, e até mesmo, pessoal, animais gigantescos mesmo, como até a orca, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho, pra não estar perdendo aí nenhuma novidade que eu postar aqui no canal. E com certeza, com todos esses mods aqui, você vai criar aí o zoológico de seus sonhos, vamos dizer assim, porque realmente, nesse vídeo você vai ver diversos, mas diversos tipos de animais no Minecraft. Mas sem muita enrolação, pessoal, vamos começar aqui o vídeo. O primeiro mod que eu quero estar mostrando é o Aquaculture 2. E bom pessoal, esse mod aqui, ele simplesmente vai adicionar aí mais de 30 tipos de novos peixes aí no Minecraft. Ele também vai adicionar aí várias exclusivas que o mod adiciona, como várias de ferro, de ouro, de diamante, e armaduras e ferramentas aí exclusivas do mod também. E bom pra vocês que amam pescar, amantes de pescaria, realmente esse mod aqui vai suprir todas as suas necessidades. E com certeza você vai passar muito, muito tempo mesmo só pescando nos novos peixes que o mod adiciona. Alguns desses peixes são a carpa, o bagre, até a piranha, até sapos ele adiciona, o sapo de pântano, o sapo tartaruga, entre vários e vários outros tipos de peixe aí para o Minecraft. Esse mod realmente é muito interessante e muitos de vocês provavelmente não conhecem, mas pra quem gosta de peixe, realmente esse mod aqui é muito bom. O próximo mod que eu tô até mostrando é o Atlas. Bom pessoal, esse mod, ele é um mod muito simples, talvez o mais simples do vídeo. Simplesmente ele vai adicionar uma coisa muito única. Ele vai adicionar um pinguim no Minecraft, exatamente um pinguim dentro do Minecraft, e realmente ele até faz o barulho de um pinguim mesmo na vida real. Eles são realmente muito fofos também. Eles vão ser encontrados nos biomas gélidos, nos biomas gelados, aí dando uma atmosfera mais real para esses biomas. E realmente esse é um mod que não pode faltar. Nenhuma modpack de animais aí que vocês queiram, porque realmente um pinguim no Minecraft é uma coisa muito incrível. O próximo mod que eu tô até mostrando é o Mystical Road. E bom pessoal, esse mod, ele vai adicionar algumas criaturas dentro do jogo, assim também como alguns materiais, ferramentas, alimentos, blocos de construção, estruturas, e outras coisas aí que vocês podem estar explorando ao longo do mod. Aqui ele adiciona alguns animais muito interessantes que eu queria trazer aqui pra vocês, que são eles as corujas, os bichos de seda, os cervos, gato de lava, besouro, rãs, as raposas, os enderminis, que são endermas pequenininhos, e os brotos pessoal, que seriam espécies de pimenta, não sei o que é exatamente, mas ele tem umas folhinhas na cabeça e mudam de cor também. E realmente esse mod aqui ele é muito interessante, porque ele é bem completo, dá pra vocês se divertirem bastante aí no Minecraft. Só pela coruja pessoal, só por essa coruja, realmente já vale a pena dar uma baixada nesse mod, porque essa coruja ela ficou muito bem feita e muito bem trabalhada. Realmente eu gostei muito dela, ela é gigantesca. Comenta aí o que vocês acharam pessoal. O próximo mod que eu já estou mostrando é o Atuminity, e bom como o próprio nome já diz né pessoal, esse mod ele vai adicionar o outono do Minecraft, e ele adiciona um novo bioma, que é aí que vocês estão vendo no vídeo, com novos blocos, itens, efeitos. O que eu quero mostrar né, é um animal que ele adiciona, ele adiciona apenas um, que é os caracóis pessoal, que são esses bichinhos que vocês estão vendo gigantescos. E o mod ele adiciona esse caracol dentro do jogo, e eu achei realmente muito bonito esse caracol, quando vocês batem nele, eles até entram dentro da casinha pra se proteger. Realmente ele é um mod bem simples aí, que adiciona só um novo animal no Minecraft, mas adiciona um bioma muito lindo também, que é o outono. E realmente vale a pena baixar e dar uma olhada nesse mod, principalmente colocar ele em outros modpacks. O próximo mod que eu já estou mostrando é o Animalion. E bom pessoal, esse mod ele vai adicionar 5 novos mobs no Minecraft, com alguns novos alimentos e equipamentos também, dentro do mod. Vocês podem estar explorando aí ao decorrer do mod. Os mobs são a piranha, o cão selvagem, que ele é um cão muito diferente, muito estranho, só que ele é bem grandão mesmo, lembra os pastores alemães. Um urso marrom, temos também o rato, que ele é um rato muito feio. E a noite pessoal, esses ratos eles são agressivos, então eles vão te atacar a noite. Então tenham bastante cuidado quando vocês estiverem andando aí no seu mundo. E ele é um mod bem simples aí, só que bem conhecido, muitos de vocês devem conhecer já. E se você nunca viu, vale a pena dar uma baixada e dar uma testada, principalmente colocando ele em modpacks. Realmente é um mod bem divertido pra você usar, junto com outros mods de animais no Minecraft. O próximo mod que eu já estou mostrando pessoal, é o Animaya Base. E bom pessoal, esse mod ele simplesmente vai adicionar aí diversos, mas diversos tipos de animais no Minecraft. Esse mod pessoal, ele adiciona uma diversidade imensa de animais mesmo, Como vários tipos de galinhas de várias cores, e junto com vários galos também. Adiciona diversos tipos de vacas diferentes, cada um com uma cor. Porcos também, diversos tipos de porcos, com vários tipos de cores também. Gente, esse mod ele adiciona também hamsters, cavalos, vacas, bois, entre vários e vários outros animais. Até mesmo, gente, um pavão. Sim, ele adiciona um pavão no Minecraft. E realmente, eu nunca tinha visto um pavão no Minecraft antes. E esse pavão é realmente muito bonito mesmo pessoal. É um mod bem completo, com vários tipos de animais. Realmente, esse mod aqui vale muito a pena ser baixado e testado. E principalmente, ser colocado aí em uma modpack de animais, Para vocês poderem criar aí, procriar, esses novos animais dentro do Minecraft. O próximo mod que eu já estou mostrando, é o Better Animal Plus. E bom pessoal, esse mod aqui também, ele vai adicionar uma tonelada imensa de novos mobs. Muitos mesmo, mais de 50 novos animais aí dentro desse mod. Entre eles, temos também galinhas, galos, temos cervos, animais aquáticos, como anguia elétrica. Tem até uma centopeia que o mod adiciona. Temos lobos, gatos, baleias, golfinhos, foca. Até mesmo foca esse mod adiciona pessoal. Então realmente pessoal, esse mod aqui, ele é um mod também super grande, super completo. Que realmente vale muito a pena ser baixado, caso você nunca tenha visto. Colocado aí em várias e vários tipos de modpacks. Para deixar o Minecraft com muitos, muitos e muitos novos animais. E uma diversidade imensa na fauna. É um daqueles mods que você tem que jogar pelo menos uma vez na vida. Porque realmente vale muito a pena. O próximo mod que eu estou mostrando é o Zoo and Wild Animals Rebuild Zawa. E bom pessoal, esse mod, ele também vai simplesmente adicionar praticamente um zoológico inteiro dentro do Minecraft. Com vários e vários e vários tipos de animais. Como alças, tartarugas, elefantes, leões, serpentes, girafas, ursos. Até a orca pessoal, esse mod adiciona uma baleia orca dentro do Minecraft. Então realmente esse mod aqui, ele é muito grande mesmo pessoal. Ele adiciona macaco, pássaro, zebra, gorila, camaleões. Muitos e muitos outros animais aí para vocês estarem achando e explorando. E alguns desses animais são até domesticáveis pessoal. Então vocês podem estar domesticando eles. E realmente é um mod muito interessante mesmo. Que vale a pena ser baixado e ser testado. Colocado em uma boa modpack aí com vários outros mods. Esse é um mod que talvez muitos de vocês não conhecem. Mas realmente adiciona vários e vários tipos de animais. Se inscreva no canal. E o próximo aqui pessoal, e o último mod que eu quero estar mostrando. É o Kuti Kiwi Beards. E bom pessoal, ele simplesmente vai adicionar um novo animal no Minecraft. Que são os pássaros Kiwi. E o criador desse mod né, ele gosta bastante desses passarinhos. Esses pássaros são da Nova Zelândia, os pássaros Kiwi. Realmente eles são muito bonitinhos né. Como o próprio nome já diz, são muito Kuti. Vale muito a pena ser colocado. Vale muito a pena colocar esse mod aí em uma modpack. Pra vocês jogarem com outros mods de animais. E aumentarem ainda mais a fauna dentro do Minecraft. É um mod simples, porém que adiciona um novo animal ao jogo. Mas bom pessoal, o vídeo ele infelizmente vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. E comentar também qual foi o mod aí que você mais gostou do vídeo. E bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau. Tchau.